Oh, Maceió, parabéns pra você agora, com seus 200 anos de história, com seus 200 anos de amor. Pois bem, estamos dando início a mais um quadro A Semana do Anexo 6. Sempre com os assuntos que foram mais relevantes durante a semana que está terminando. Estamos hoje com o deputado Sandro Alexi, do PPS do Paraná. Ele que é do Conselho de Ética, vice-presidente do Conselho de Ética. Confusão danada, hein, deputado? Muito. E qual dá a sua visão? O que é que de mais importante ocorreu esta semana? Olha, se fôssemos pra traduzir a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite de estar aqui contigo, o resumo da semana popularmente seria Tiro, Porrada e Bomba. Segundo a autora da música contemporânea, como dizem, né? Essa semana foi isso. Infelizmente, nós estamos num poder que representa o legislativo do país, mas infelizmente o que se assiste e o que se viu essa semana, aliás, nas últimas semanas, foram acontecimentos grotescos, até mesmo dentro do Conselho de Ética. Ou seja, o Conselho, ele está julgando a falta de decoro e mesmo entre os julgadores, né, conselheiros, nós tivemos até vias de fato. Também revela o clima que está no parlamento, a temperatura alta. Nós tivemos uma série de acontecimentos, né, que envolve o processo de impeachment, a carta do vice-presidente e o Conselho de Ética, que acabaram, inclusive, tirando a pauta do plenário, porque nós não tivemos ordem do dia essa semana, não tivemos nenhuma votação praticamente essa semana em plenário, porque o processo, inclusive, está paralisado pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto não se decide a votação, a validade ou não dela, do processo de impeachment, nós também não podemos continuar com o andamento do processo. E isso já contaminou toda a pauta. Então, está tudo paralisado, estamos há poucos dias no recesso e sem saber também se vai haver recesso. Ou seja... Ainda tem essa. É muito instável. Não sabemos que governo teremos em 2016, porque o presente momento é extremamente instável. Com relação ao Conselho de Ética, eu já prevendo que teríamos essa semana, fui ao procurador Janot e até fui a ele para questionar qual é o limite do uso do regimento e qual é o uso arbitrário desse próprio direito de usar o regimento. Porque a gente vê protelações de toda a natureza e de todos os lados sempre fundamentado no regimento. Mas até que ponto, inclusive, no Conselho de Ética isso está sendo público e notório? A protelação, ela é legítima ou ela passa a ser uma obstrução? Como levou o próprio senador Delcídio à cadeia por obstruir investigação? Segundo o que me disse o procurador Janot, isso é uma série de acontecimentos, não apenas um. Mas o que dá robustez a um pedido é você ter acontecimentos que de forma repetitiva formam uma obstrução e legitimam. E nós estamos assistindo isso lá no Conselho. Ainda que não fosse o momento, porque esse momento é de arquivar ou continuar a investigação. não se está dizendo qual é a punibilidade, o mérito do processo, não. Apenas dizer. É legítimo a investigação. Investigue-se. Aliás, na minha opinião, a população brasileira, em sua maioria, quer a investigação de todos. Aqui não é uma disputa de governo e cunha. Cunha e governo. Você é do time de quem? Você deve ser time brasileiro, do povo brasileiro. Por quê? A população quer que se investigue a presidente e o presidente. Os dois. Não é porque você quer a investigação de um que você quer que o outro não seja investigado. Acho que ambos. O processo de impeachment não é constitucional. Ainda que quem está à frente do poder seja questionado por também estar sendo investigado, o processo não é dele, é da sociedade brasileira. Sociedade brasileira, que apresentou através de juristas. Não é formulado por ele. Então, os dois são legítimos. Assim como o processo no Conselho de Ética. Também é legítimo. E eu espero que antes de concluirmos este ano o recesso, que tenhamos encaminhamento para ambos os casos. Que a população brasileira saiba que teremos em 2016 processos investigativos e que vão dar uma resposta àquilo que a sociedade tanto quer. Isso é respeito e isso é obrigação nossa. Então, que na próxima semana, esta semana do tiro, porrada e bomba, fique para uma semana de encaminhamento e acompanhamento da sociedade. Final de contas, não é, deputado, como o senhor mesmo explana, o Congresso Nacional é a casa da transparência. Tem que ser tudo transparente. Se tem que investigar, tem que investigar. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui no quadro A Semana do Anexo 6. Um grande abraço a todos. Até a próxima.